A Carla vendeu roupas durante o curso e hoje tem mais de 100 franquias de sua clínica. O Edgar saiu do interior para ser reconhecido em todo o Brasil. Matheus gostava de informática, hoje tem uma empresa de tecnologia premiada. O Rogério mudou de profissão para conquistar seus sonhos. Sabe onde as nossas histórias se juntam? Numa universidade que junta histórias de sucesso. A próxima pode ser a sua. Uniferas, junte-se a nós! Tchau!